Fala corredores, tudo bem? E aí? Gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Comprar nossas camisas! Tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos A gente despacha pra todo o Brasil Entre em contato conosco via redes sociais, beleza? E assim você ajuda a gente E ajuda também comprando nossos parceiros Cupom de desconto da Suncode, que é o nosso óculos que a gente usa já há mais de um ano E da OnMe, o fone show de bola que a gente tá usando, beleza? Bom vídeo! Fala corredores, tudo bem? Estamos em Niterói, mais conhecido como Nikitcid pelo pessoal aqui da região Pra poder correr finalmente uma prova aqui, o pessoal fica cobrando E hoje é o dia Vamos correr o circuito Fun and Run, etapa Araribóia Aqui em Niterói, largando aqui próximo à Praça Araribóia Que é onde largam as barcas Uma das estações das barcas aqui de Niterói O povo tá já tá alinhado aqui Vamos preparar pra largar, mas antes Dá só uma sacada nas imagens que eu fiz vindo pra cá Porque pra chegar no Niterói você tem duas opções Vindo do Rio Via ponte de Rio Niterói, que é a famosa ponte Ou via barcas E aí um passeio de 20 minutos pela Bahia de Guanabara Dá uma olhadinha nas imagens aí Enquanto eu vou alinhando pra parar pra largar E já já a gente volta, beleza? Tá começando mais um programa, uma quilometragem Hoje, circuito Fun and Run, etapa Araribóia Niterói, bora Enquanto eu tô me alinhando, pra poder provar que os sorteios não são furadas Ganhadora do kit E aí, preparada? Tô, tô preparada Vamos lá Boa prova pra nós então Obrigado pela confiança Até o próximo sorteio Até Pronto, pra largada Meus amigos, que vão me acompanhar nessa empreitada de hoje O cara da terra André, vai ser meu guia hoje Vai contar pra todo mundo que tá acompanhando o nosso programa Eu tô metade que eu não conheço Niterói E o cara de Niterói Não ativo, né? Vocês vão me ver se vão gostar pra casa aqui da minha terra E o kit kit Acompanha o André no Papo de Corrida No canal, no YouTube, no Instagram, no Facebook, tudo lá Canal Papo de Corrida Vamos parar de falar e vamos correr? Bora Cadu Vai contar a história de Araribóia hoje? Araribóia, hoje é a história do índio A única cidade fundada por um índio Quer saber mais sobre a história de Araribóia que leva o nome da etapa de hoje? Assiste lá depois, acompanha aqui Lá no canal Corre Cadu, beleza? Vamos largar então, vambora Tá valendo o circuito Firewall Tá parado e bora em Niterói Vambora Vamos seguindo aqui pela região central de Niterói Seguindo o sentido das praias E onde tem corrida no Rio Tem a galera de Verde Limão Que destaca, que é a galera da Pai A gigante das corridas Tudo que é Verde Limão é a Pai Tem pouco, né? Vambora, que o nosso destino final é a Praia de Caralho Tá um pouquinho longe ainda Vamos lá Agora começa a ficar bom, hein? Uma subidinha, a partir da agora é a beira-mar E estamos passando ao lado de um forte Você que mora na cidade, que forte que é esse aqui? Forte Gregorietá Os fortes mais tradicionais aqui da cidade Junto com a Forteira de Santa Cruz Que fecha a baía lá do outro lado A gente vai até lá? Não, hoje não Só vai ter a Praia de Caralho em volta Tá fazendo uns 10 também, né? 10 Então Praia de Caralho em volta Mais tranquilo Daqui pra lá Deve ser uns 15 Mais um pouquinho Pra frente A gente costuma fazer aqui Vocês estão hoje no meu CT de treinamento aqui Meio da galera de Niterói Quando a gente quer fazer um longão Meio pra vocês sinistros Sai das barcas ali Passando a Dali Boy Vai até a Forteira de Santa Cruz Pesada Pesada, mas vale a pena aqui, ó Vixe, show de bola Bonito, bem bonito É bom que dá uma mudada de visual Vocês estão cansados de conhecer o Rio de Janeiro Pelas lentes do quilometragem Correndo aterro, né, Jair? E hoje Niterói Correndo aterro não tem mais graça, né? O aterro é bom, mas Toda semana a gente está lá Hoje não Hoje é Niterói E dá uma olhada nessa vista Olha que massa Olha só Ali é um navio Parece um navio gazeiro Uma plataforma Lá ao fundo Pão de açúcar E aqui reto Vocês vão conseguir ver Tal Cristo Muito bacana a vista Do outro lado Da Baía de Guanabara Olha que maneiro Aqui essa visão Muita gente conhece dos filmes Aqui a pontezinha da Praia de Boa Viagem Que vai até a Igreja de Boa Viagem Aqui, ó Olha que bacana E vão agora pegar uma subidinha Casca Que é a divisa da Praia de Boa Viagem Passando pelo Maqui E daí pra lá Já é a Praia de Caraí Saca sua subida Resistindo bravamente A subida Depois de um treino pesado ontem Pra dar do TR Pra dar uma prova trail Que eu vou participar Ontem fizemos um treino Com muita subida E tá banhando E olha só Que maneiro Nunca vi de perto O Maqui Museu de Arte Contemporânea Que foi Construído por O Cidrão, né? Oscar Nermay É o arquiteto dessa obra Olha que massa Maneiríssimo, né? Como é que não para? Pra dar uma olhadinha aqui Pô, sensacional O cara tá treinando O cara é local Finalmente E aí, beleza? Opa aí Só viu pra te ligar Olha o Mauro Vai só ver a gente correr É brincadeira Ele fez um longão ontem Não vou fazer pipoca não Trouxe minha aguinha Só vim pra enxergar os amigos Mauro sempre presente Nas provas no Rio E hoje eu vim em Niterói No quintal dele Que praia é essa aqui? Aqui é a praia de Caraí, né? 2,2km Sua extensão Saindo lá da Proz Até subindo o Mack Pra quem não quer pegar subida Quintal da sua casa Quintal de casa E aí? O que tá achando aí, Silvio? Pô, muito bacana a vista aqui A gente tem a visão Lá na frente eu vou mostrar pra vocês A visão da outra face Do Pão de Açúcar A visão de outro lado Do Cristo E nós estamos do outro lado Da Baía de Guanabara O pessoal brinca muito E fala que Atravessou a Poça Vai pra lá da Poça Que a Poça Seria a Baía de Guanabara Cortada pela ponte Rio Niterói E aí o acesso aqui Via barca Pela ponte 15km só Pertíssimo Então a galera Trabalha numa cidade Mora na outra Estuda numa cidade Mora na outra Isso aí Mora numa cidade Corre na outra O negócio é sempre correr Até agora é muito bacana Eu não conhecia Niterói A Cintia vindo aqui Uma vez só Sempre quis conhecer E hoje é o dia Aí ó Domingão O pessoal vai Se movimentar também Aproveitar e falar Isso aí De um monte de gente Mulher As mulheres ali De blusa rosa Eu hoje Fico com a minha camisa Especial Outubro Rosa Mulheres Por favor Se cuidem Passam o autoexame Câncer de mamamata Nossos amigos homens Alertem esposas Namoradas Mães Tias Não é brincadeira Outubro Rosa Fica a dica Olha lá Olha o visual Que eu falei Lá no fundo O pão de açúcar Vamos até o finalzinho E já volta Vamos fazer o retorno ali Bora Retorno feito Vamos lá Agora é só voltar Só mais cinco Vou voltar Vambora Algumas curiosidades De Niterói Niterói é nome indígena Tem vários bairros Com nome indígena Tudo Por causa do Alaribóia Que não é meu parente Não é meu primo Alaribóia É um indígena Um chefe Uma tribo indígena Que ajudou os portugueses A conquistar Contra os franceses E outros índios A Baía de Guanabara E aí Na época Brasil Colônia Lá no século XVII Se não me engano O pessoal Depois que ele ajudou A conquistar As terras aqui Ele Tomou conta da região Essa é uma das lendas Uma das histórias Niterói Que eu estava lendo ontem E não sabia Niterói já foi capital Do estado do Rio de Janeiro Quando o estado do Rio de Janeiro Antes de se fundir Ao estado da Guanabara Muito doido isso, né? Depois a capital do estado Passou a ser O Rio de Janeiro Cidade maravilhosa Que até hoje Já foi capital federal, inclusive E uma das lendas Que permeiam aqui Relativa a cidade de Niterói É que teria Como Um forte Que a gente não vai Que é o forte São João Fica mais um pouco à frente Ele é meio que É uma parte mais próxima De Niterói Relacionada ao Rio E aí Lá em Copacabana Tem um forte Que é o forte Duque de Caxias Na Praia do Leme Que tem uma bateria de canhões Que fica acima da pedra Então aquela passagem Ali Quem passasse por aquele ponto Já chegava na cidade E aí podia Dominar a cidade Tem uma lenda Que Antigamente Tinha uma corrente submarina Corrente mesmo De ferro Onde Era esticada Da parte Do forte De São João Aqui em Niterói Até O outro lado O forte do Leme Qual foi o forte Duque de Caxias Pra poder fazer o que? Fazer os barcos Entrando assim A corrente Deixava ele de lado Pra ficar na posição De fácil acesso Ao tiro de canhão Ficar muito alto E aí Arrebentava Com os invasores É uma lenda Mas que Faz todo sentido Passou por aqui Olha só Pra ficar mais fácil Pra vocês entenderem Lá o fundo É o Pão de Açúcar Atrás dele Fica o forte E a esquerda pontinha Aqui É o forte São João Não percebem Que é pequenininho Assim Então Aquela entrada Que fosse a porta de entrada Da Baía de Guanabara E aí Entrou ali Já era Já acessa O que é hoje O centro do Rio Que fica Na beirada Ali da Baía de Guanabara Bacana, né? Se é história Se é lenda Se não é verdade Fica aí Bacana demais, né? Vambora E no meio da prova Vou mostrar pra vocês aqui Cadu Você que é Metido a surfista Que praia é essa aqui, cara? Isso aqui é Icaraí É Icaraí ainda? E é o lugar Onde o cara consegue pegar Onda dentro da Baía de Guanabara, né? Tem lá o Night Root O surfista do Lago Paranoá Aqui tem o surfista Da Baía de Guanabara Aí, ó Todo mundo esperando Entrar uma ondinha E o pessoal ali Fica ligado, ó Vai pegar? Não deu Dá até tubo Tá vendo aí? Segundo o Cadu Dá até tubo Cadu que é surfista Lá do Rio de Janeiro Costuma surfar Lá na Lagoa Rodrigo de Freitas Né? Né, Cadu? Ultimamente É isso aí mesmo Brincadeira Cadu surfa direito Vamos parar de falar de surf Vamos correr Voltar a correr Porque olha só O que nos espera lá na frente, ó Tá vendo aí? Vamos subir Só aquela subidinha Que nos leva de novo Até o Mach Vamos embora Vamos embora Sobrevivi a subida Subindo sem parar Difícil Agora Vamos mostrar a imagem Daqui de dentro do macho Pra vocês A vista é Sensacional Dá uma olhada Olha a vista Da base de uma barra daqui Tá aqui o museu Olha só E ali É a parte que eu falei Do forte Que passaria a corrente Tá vendo? Depois de subir Passamos pelo Mach E agora o refresco Da descida de novo KM8 Só faltam dois Pra chegar Até O ponto inicial Aperto da Araliboy Então vambora Pra feitar o embalo Opa Tá fresquinho Vambora 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 Niterói Não é só A cidade vizinha Ao Rio de Janeiro Não Economia que é bem forte Uma cidade aí De mais ou menos 500 mil habitantes Mas pô Já foi a capital Do estado né gente Então tem a sua importância Conhecido como A cidade de sorriso Né E também Tô brincando Que vocês do Rio Gostam muito de fazer Vocês não Só você não Que você É Seu mineiro Carioca Assim Mas Pela galera do Rio Lá gosta de falar Que você é visita Do Niterói Grêmio e Mamuta Isso é mentira galera Não é verdade Não é verdade não Isso é mentira Niterói é uma cidade Super acolhedora A gente recebe a galera Do Rio São Gonçalo Todas as regiões Belíssimas praias O dia que você vier Com mais calma Que isso te mostra Isso é uma récara Niterói Virei com certeza Virei com certeza Uma cidade muito bacana E existe uma É uma brincadeira De muito mau gosto Me falaram isso uma vez Que falam Que Niterói A única coisa bonita Que Niterói tem É a melhor vista Do Rio de Janeiro Isso é uma grande mentira Tudo bem Que a vista daqui É muito bonita Mas Niterói Não tem só isso não Niterói tem assim Tem essa importância Mas fica aí a brincadeira O pessoal falou comigo Estou no Rio Fala-se direto Existe essa brincadeira Saudável De falar que o pessoal Vem aqui e leva multa Mas é Pelo fato de ser Muito vizinho Com certeza Na sua cidade Na sua região Existe também Uma cidade Que você tem uma piadinha Assim como na minha cidade Lá em Cataguases Também tinha uma piadinha E por aí vai Saudável sempre Enxergamos o Paralelo Epípedo Isso indica que estamos Próximos da chegada Olha só Vamos então Chegar para a minha oito Minha medalha de número oito 75 Opa Tá feito Circuito Panerlan Etapa Alibóia Primeira prova Niterói De muita Vamos chegar Vamos chegar Gente São 5k e 10k Não é para o caro não É disposição Demais Valeu demais Valeu demais Agora é hora dela A medalha de número oito 25 Afinal Aguada por muita novidade Obrigado Com muita expectativa Tá? Tá lá Nós estamos conversando aqui Contando um pouco de mentira Contando um pouco de mentira O pessoal do Niterói Viu pedindo para vir gravar aqui Estamos aqui Iniciante Primeira corrida de 10k Muito feliz Esse canal ajuda muita gente Inspira demais Dá muita dica boa Só tem a agradecer Parabéns Parabéns Primeira prova De muitas De muitas Se Deus quiser Parabéns Valeu Obrigado Valeu Valeu Tá vendo? Todo mundo começando a correr Tem sempre alguém começando a correr Meu amigo Cadu E aí Como é que foi Niterói? Fun run É uma etapa Araribóia Muito legal correr aqui em Niterói Cara o visual daqui É incrível A cidade de si tem um visual incrível E fora o visual da Baía de Guanabara Então vocês acompanharam aí no vídeo Viram aí que as imagens são muito maneiras E qual a história que você contou no seu vídeo Pra galera poder acompanhar? Contamos a história do fundador da cidade Araribóia Aquela estátua que tá lá na frente do Das barcas ali Com aquela cara de mal Então hoje você vai conhecer um pouquinho Da cidade de Niterói Então passa um pernitinho aí cara Pra galera poder acompanhar Ué Como é que acompanha? Vai acompanhar lá no canal Corre Cadu Então YouTube Canal Corre Cadu Você vai acompanhar tudo sobre a corrida de hoje E outras corridas aí também E agora você vai conhecer o pai do Cadu Esse é o pai do Cadu, seu Eduardo Um dos caras que mais ganha troféu que eu conheço E aí, vai ganhar hoje de novo? Não sei, não saiu a relação não Mas acho que ainda não Porque a sua faixa é de 60 em diante Na família, ele é o verdadeiro corredor O Cadu só passeia Só Miguel, só Miguel Na casa dele não tem mais um quarto não Tem lá a sala de troféu Mentira? Não, não Bastante Quando eu crescer, eu quero correr igual o seu Eduardo Parabéns outra vez Valeu, obrigado Meu amigo anfitrião Vem direto aqui Parque da cidade A gente vai fazer agora na região oceânica também Fica ligado aí, canal Popo de Corrida Muita coisa boa aqui de Niterói e da região Só vem com a gente aí Valeu Agradecer ao anfitrião Que contou um pouco da história de Niterói pra mim E pra vocês que eu não conhecia Todo mundo ficou sabendo Volte sempre Voltarei, com certeza Você correu? Corri Tem certeza? Aham O cabelo escovado, tá limpa, seca O que que é isso? Não, eu já corri É porque eu troquei a blusa Normalmente rápido Correu tão rápido que já secou É, já secou Ficou muito rápido Ficou a ferramenta E aí, foi tranquilo? Foi, foi sim Tá bom Pessoal, tudo bem? Como é que foi a prova? Lembra do Nipipi? Cai a dor pra vocês E aí, tal Aí, ó Parabéns, viu campeãs Recebam com muito carinho Nossa saudação Nosso prêmio Quarto colocado de geral feminino Parabéns, ó Parabéns, né? Parabéns Quando eu crescer Eu quero tomar uma banada Nesse pessoal Pessoal lá de Maricá Aí, ó Sempre seguindo aí O canal de quilometragem É o melhor Silvio Boyer Nosso parceiro Faz um pouco da água Pra te tomar um banho Vamos lá Pra ver se vir um troféu aí Tá uma moranda Aquela aguazinha Tá vai te usar Precisando Quilometragem de Niterói, hein? Tirou onda, mulher Bem, pessoal Tá aí Espero que tenham gostado do vídeo Minha estreia em Niterói Atendendo a pedidos Já era uma vontade antiga De vir conhecer Niterói Correr em Niterói Dar uma variada também Pra vocês que se acompanham Não ficar correndo só no Rio Já conhece bastante lugar lá E conhecer aqui Essa vista bacaníssima Atrás de mim Aqui ao fundo As barcas Onde eu vou embora Já, já Do lado de cá A ponte de Rio Niterói A Bahia de Guanabara Enfim Espero que tenham gostado Das imagens Tenham despertado interesse Em vir conhecer Niterói Correr em Niterói Beleza? Mais ou menos Agradecer a organização Valeu demais Ó os meus amigos Que acompanharam Que vocês viram aqui Cadu André E todo mundo Que apareceu no vídeo Muito obrigado Pessoal que pediu Se vocês que acompanham Nosso canal Muito obrigado E é isso aí Medalha número 85 no peito Tá aqui Espero que tenham gostado De tudo que aconteceu Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com a amiga corredora Siga o nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram IGTV Tudo é programa Aquilometragem Vai ficar bem fácil Programa Aquilometragem com K Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa Aquilometragem Tudo junto Pra colocar sua foto No nosso mural de foto semanal Dá aquela mural pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeos Alcançar mais e mais pessoas Com dicas Tutorial de provas Mostrar as provas Que a gente participa E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação É muito importante Que assim que nossos vídeos saírem Vou ser notificado E assistir sempre Em primeira mão Certo? Agora partiu pra casa descansar Porque hoje O relógio despertou as 4 Agradecer demais aí O pessoal Que atualizou o relógio Para a hora de verão Que ainda não está na hora Tá? Brigadão Se você também Assim como eu Foi enganado Tamo junto Tá? E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau